Fala pessoal, hoje estarei ensinando a como obter selo de acesso prata ou ouro no aplicativo gov.br É um procedimento rudimentar rápido e sem complexidade Já vai se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Bom, galerinha, a princípio vamos estar abrindo o app gov.br Vamos estar tocando aqui entrar com gov.br Bom, galera, aqui no canto superior já consta que eu sou nível bronze E para estar subindo de nível, basta tocar aqui em aumentar nível Bom, galera, a princípio existem três níveis, que é o bronze, prata e ouro Se você fazer o reconhecimento facial e o aplicativo reconhecer a sua foto no banco de dados da justiça eleitoral Automaticamente você se torna nível ouro Agora, caso você faça um reconhecimento facial e a sua foto seja identificada no banco de dados do Denatran Você vai automaticamente subir para o nível prata Mas pode ficar sossegado que tanto o nível ouro e o prata permitem acesso ao sistema de valores a receber, beleza? Bom, e para estar fazendo esse reconhecimento facial, como é que é? É bem simples Basta tocar aqui em aumentar nível da conta Vai abrir essa janelinha informando algumas dicas para fazer o reconhecimento facial, tá? É importante que você esteja em um ambiente iluminado, que deixe o seu rosto bem visível Evite utilizar boné, óculos de sol E segure o celular na altura do rosto e mantenha a sua cabeça dentro do círculo, beleza? Basta tirar uma foto, toca aqui em fazer reconhecimento facial Vai abrir a câmera do seu smartphone e basta tirar uma foto, beleza? Seguindo aqui todos esses critérios, fechou? E dessa forma é possível subir de nível no gov.br Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Pois é muito importante E até o próximo vídeo, galera